Olá, dona Priscila Molina Spiegel, agora coordenadora especial legislativo. A senhora ganhava até maio R$ 15.890,00 por mês, quando na realidade o seu salário base era para ser de R$ 2.219,00. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário passou a R$ 16.482,00, praticamente 3,5% a mais do que você ganhava até maio. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, por terem enganado o Ministério Público e feito a mim de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não, mas eles vão saber.